No áudio, o Luiz Miranda, ele fala, cita, meu comprador. Quem seria esse meu comprador? Na verdade, excelência, o áudio, se a gente prestar atenção num determinado momento, ele fala meu irmão. Não sei se os senhores prestaram atenção. Ele se refere ao comprador como se fosse o irmão, é isso? Ele falou assim, meu irmão está de saco cheio. Está no áudio. Poderia repetir o áudio. A gente poderia repetir o áudio, presidente? Ele falou de novamente, presidente, o Forneto, o Walmart. O comprador dele Forneto, o Walmart. Até enquanto você organizar aí, você tinha relação com o Luiz Miranda? Nunca vi. Nunca viu? Não. Esse áudio chegou de quem exatamente, da Davat, que passou para o senhor Cristiano? O que acontece é que quando o senhor Luiz Miranda esteve aqui depondo contra o presidente da República, o que acontece é o seguinte, eu recebi naquele mesmo dia o áudio, dizendo que olha lá ele lá, porém fazendo o inverso aqui. O Cristiano me enviou o áudio, porque ele mandou até um print, aqui não tem acordo. E a gente vê que no áudio, eu não posso fazer juízo de valores, mas a prática era na tentativa de aquisição de vacinas. Ele também estava fazendo mediação? A princípio com a Davat e com o Cristiano. Comigo não o conhecia, não tinha feito. O que o senhor falou do deputado Luiz Miranda em relação ao presidente? Não, o que eu disse foi que o comentário do Cristiano foi o seguinte, ele está lá fazendo uma denúncia e fazendo o inverso, fazendo aquisição e negociação de vacinas. Não, você veio falar mal do presidente, o senhor falou alguma coisa. Não, não, não. Eu estou muito meu irmão nos últimos 70 dias, é isso? A princípio foi o que eu entendi no áudio. Eu não estou entendendo isso. Parece uma gíria quando ele fala, desgastou muito meu irmão. Não, eu não estou dizendo, sou eu não. Eu acho que a gente precisa fazer a avaliação melhor desse áudio. Tem absolutamente nada a ver. Ele usa meu irmão em tanto tempo. É só, senhor presidente. Senhor Dominguete. Pois não. Eu acho que é no meu estado, chapéu de barra. Senhor presidente, olha, marretas encaminham a degravação para a Polícia Federal. Imediatamente, presidente. Nós vamos ter... É muito simples, senhor presidente. Basta saber a data do áudio e saber contar esses 60 dias para ver se tem alguma coisa a ver com o irmão. É muito simples. A sugestão é mais simples. Eu acho que poupar o trabalho da CPI, manda para a Polícia Federal degravar para poder saber qual é... A gente tem caminhos bem interessantes na própria CPI. Pode ficar tranquilo. Os caminhos mais sugestivos. É, pode ficar tranquilo. Deixa o homem contar a história dele. Vamos embora. Agora, só por gentileza, o senhor recebeu esse áudio antes ou depois do chantar? Não, foi agora, quando ele veio depor. Perfeito. É aí que o Cristiano me enviou. Agora. Pois não, excelência. Precisamos ouvir o Cristiano na CPI, presidente. Só para concluir, lá na nossa região, chapéu de otário é marreta e jabuti não sobe em árvore. Perfeito. O senhor está sob juramento. Pois não, excelência. Está certo? Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Pateta. Ah, nem pateta. Veja bem qual é o seu papel aqui. Veja qual é o seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda. Está certo? Chapéu de otário é marreta aí, irmão.